Salve pessoal, aqui o Marcelo gosta de cabelo de cima, vai te ver aí, vai deixando lá Estou usando um materialzinho, leve, uma vara da Fujiyama, 5 metros, uma linha da Dayama, Japonesa, precisa mais do que isso, 30, 37, vou pôr um anzolzinho Pinache 16, acabei de servar esse local aqui pessoal, joguei bastante camarão ali, vamos ver se nós entopamos o Sucunaré, vou pegar um anzolzinho aqui agora, se você acha um anzolzinho 16 aqui Pinache, ela está colocando aqui um anzolzinho aqui pessoal, aí pessoal de casa, um anzolzinho 16 Pinache, esse não abre não, olha que nó bom aqui, um nó para vocês aprenderem aí de casa, você vai passar aqui e vai dar outro nó aqui, passar de novo, aí você vai puxar, vai enrolar umas 4 vezes, 1, 2, 3, 4, aí você passa aqui pessoal, olha, pronto, olha que nó bom, vamos ver se nós pegamos os peixes aí pessoal, vai se inscrevendo aí, deixando o like, vamos cair na mão frente lá pessoal, olha, porque é muito camarão ali, está cevado o lugar, e vamos rodar rapaziada, e aí para o novo primeiro aqui, vamos rodar rapaziada ai, mas fe Rem permanentemente aqui né, Aqui é no Tucúnaco Olha ali Vamos com bolachinha Aí pessoal Segredo Vou dar um segredo pra vocês A gente já estava arrastando a vara Aí pessoal Segredo Pegar tudo na areia Achou um gain Ali já joguei camarão, vamos jogar mais Toca camarão Já já os bichos que colocam começam a encostar O segredo é esse da pescaria Aô bonito Aí bonito Aô bonitão Vem mais Aô Amarelo Amarelo forneteiro Bonitão Olha o fofudo aí Amarelo Vamos jogar mais Já é na fora do bicho Já é na Trata do bicho Já é na hora do bicho Já é na hora do bicho Já é Já é na hora do bicho synd soul Amarelo É Brincada Combitada transpiredo Bur канале reee Submás desculpa e é cansada Você vai Você vai Você vai pro bicho juntar mesmo Aí bolete Capa não Amarelin 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 Agora saiu o Amarelin Olha que bonitinho Demorando Mas ele saiu Mais um Demorando Mais um peixinho aí Não vou nos anal Carde, ele está encostando Quebrou ali o azulzão Vamos fazer o que? Tem que contentar com isso aí agora Tchotada A outra funinha Faz um chaveirinho Chaveirinho bobo aí Vamos levar tudo Vamos levar tudo hoje E aí Não fica bom O que ele está lá Da camarão agora Para desencostar Olha o peixe Olha o peixe pessoal olha o peixe ai bonito ai bonito não faz isso não olha o peixe está demorando mas saiu saltador olha o peixe olha o peixe ele está encostando liga pé da mãe ai bonito ai bonito vó pula aqui pula aqui vó faz a festa faz um azuzinho também vem praia azul ai bonito vó 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 Aí pessoal O Ford dele Azul lindo Peixão bonito A garganta vai encostando Peixinho arrumado Aí pessoal Muito Um lerdo Um lerdo O ferrinho vai encostando Tava demorando Mas ele saiu Quebrou a linha 1 Mas Já veio 1 mais ou menos pra recompensar Olha lá a pulação lá Olha lá no canto É com o naré que tá fundando lá Pé do boi Demorando Mas vai saindo O garganta vai encostando O garganta vai encostar A mulherzinha tá saindo Olha o pauzinho que ele tá lá perto Mulherz Vai se servendo aí pessoal Deixando o like Servendo aí Deixando o like pra dar uma ajuda pra nós Vamos pegar mais peixe Ai, diabo Tchau Tchau